Fala pessoal, Chiquinha Bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza, no dia do possível o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari. Aparece com a Santíssima Trindade, essa senhora junta o apoio de vocês. Temos mais assuntos, devido à correria não vão entrar ainda, porém na sequência, no dia do possível. E é claro, agradecendo a vocês que estão conosco, deixe o seu comentário, a sua ideia de forma construtiva, de matéria, o que queremos, no caso, dentro do que queremos fazer, o que podemos melhorar, o que você pensa, enfim, estamos abertos a sugestões construtivas. Com a agenda em mãos, a mesma página, olha só, aqui tem trabalho, tem prestação de contas, virando a agenda na outra página, Jardim Marqueses, sábado com festa junina, creche Alda de Souza. Se eu não me engano, essa cremesse foi de manhã, porque é um vídeo com o Rodrigo Simões falando lá de manhã, só se foi na noite passada, acredito que foi de manhã, olha só. Na sequência, Vila Virgínia. Antes tem a informação sobre a cremesse de São Lázaro, que eu não coloquei aqui, porque já tinha sido divulgado, que é esse fim de semana também. Lembrando, tem aqui na agenda, fala a ficha, a agenda não é só. Antes de Vila Virgínia. Rodrigo Simões, estado só de WhatsApp, três imagens e um vídeo compartilhados. No sábado, tem colocado sete, corrigiu oito, oito de junho, dois de quatro, desde as nove, quarenta e oito da manhã. Meu comentário, a prestação de contas é exclusiva. Parabéns, pessoal. Pessoal, um excelente fim de semana, muito Deus, muita luz, maravilhoso domingo, na luta. Obrigado por tudo, obrigado a quem está conosco. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Se for teclar, não dirije. Se for dirigir, não tecle. Dois sangue, salve vidas. Criança menor de idade aí, banco de trás do veículo. Se ainda for menor de idade, com a cadeirinha. Passageiros e motoristas, no caso, adultos, na frente com cinto de segurança. E vamos nos guardar, vamos nos cuidar dos dez mandamentos, né? Pegou valor? Na bota. Prestação de contas. Ou, exclusivo. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã.